A gente está estourando de várias formas, não só dentro de vídeo, não só dentro de competitivo, mas na vida de questão de abrir uma arena no Shopping SP Market, que se tu for no Shopping SP Market, está lá a Arena da Laude, e é isso. Como que é que é essa arena? É tipo uma La House, resumindo, uma La House. Maneiro! Tem vários PC, tu pode pagar, tu pode comprar a camiseta da Laude lá. Que foda! Tem palco, se a gente quiser fazer um evento. Nessa arena a gente fez um evento para o BAC, que é um dos caras também mais bravos do cenário competitivo de Free Fire. E aí a gente fez um evento para ele na Twitch duas semanas atrás. Bateu o recorde brasileiro de espectadores simultâneos. Que foi 512 mil ao vivo na Twitch, mano. Vendo o cara jogando na arena lá ao vivo contra uns carinha lá da... Que maneiro! Muito da hora, mano. Muito bravo. Então, tudo isso que a gente está fazendo, mano, se fosse só o seguidor, tá ligado? Mano, é só número. Quantas pessoas tu conhece que tem 1, 2, 3 milhões? Hoje em dia você vê assim e sabe que esse cara existe, mas ele tem 4 milhões de seguidores. Não consegue nada, tipo assim, em questão de provar o valor dele para mudar alguma coisa, tá ligado? Mano, quando eu olho para a Laude eu falo assim, velho, se quando eu estivesse começando eu tivesse encontrado uma Laude, eu não sei o que eu ia estar arrumando hoje, que eu ia estar gigante, mano, de algum jeito. Porque eu fui batendo cabeça com tudo, mano. Ainda bem que eu encontrei pessoas muito boas no caminho, fui batendo cabeça com tudo. Mas na Laude tu chega, mano. É literalmente. Vou falar como é a rotina de um cara que chega na Laude. No dia de gravar o anúncio dele, o cara vai fazer uma sessão de fotos para ter fotos boas a partir do dia 1 para sempre. Vai ter um cronograma de fotos nas redes sociais dele que a gente edita, manda para ele. Se ele estiver com preguiça, a gente até bota a legenda e posta, mano. Tem vários que a gente faz isso. Vai ter um cronograma de horário para ele treinar. A comida vai estar pronta na casa dele porque a gente tem as empresas responsáveis por cozinhar e comprar tudo todos os dias, tudo mais. Mano, é toda estrutura. O canal pessoal dele não tem que preocupar com o editor, não tem que preocupar com o thumbmaker, com quem faz título. Ele nem precisa fazer o título, mas a gente faz para ele. Ele só precisa jogar e criar o conteúdo. Ele só precisa fazer o que é ali o talento dele, tá ligado? O resto, a parte chata, financeiro, mandar dinheiro, a gente ajuda. Mano, se o cara estiver até doente, a gente leva até no hospital, porque a gente tem os caras responsáveis para isso, sacou? Então, é nada, é preocupar com nada. É claro que todo mundo tem problema, problema de família. Tu vê, às vezes, seu número ali, tu não entende muito, tu vê seu número caindo. Tu acabou de chegar no cenário, você fala, mano, fali, todo mundo tem problema. Mas, mano, a estrutura ali, não vou falar que é a única do Brasil, porque eu não conheço, mas é diferenciada, tá ligado? É algo que a gente fez hoje, que tem mais de 150 funcionários para dar esse suporte. Vocês já começaram com mansões na Laude? Obviamente não, porque ela não tinha dinheiro investido, né? E naquele canadense não tinha grana para dar? Ah, ele até tinha, mas a inteligência de uma empresa é tu começar ela com pouco dinheiro e ir crescendo ela com o próprio dinheiro que ela conquista, tá ligado? Então, quando a gente começou, a gente pegou um AirBnB. Na real, o primeiro vídeo de todos, a gente fez duas coisas. Pegou um AirBnB e também gravou vídeos lá na casa, que eu morava no Rio. Mano, olha os rolês aleatórios. Eu participava de um projeto do Felipe Neto, que chama Final Level. Tô ligado, tô ligado. E a gente gravou lá, mano. E eu fiquei um ano morando lá, antes de existir a Laude, a Laude fundou, quando eu tava lá. Eu fiquei um ano e meio morando lá no projeto. E foi outra parada, da mesma forma que tudo que eu fiz, mano. Eu tava num ambiente com pessoas fodas, que sabiam muito de várias áreas. Mano, tive contato com uma equipe maravilhosa. Gravei vídeos que eu nunca gravaria dentro do meu quarto jogando, tá ligado? Então, me desenvolvi como comunicador, como influenciador de uma forma, mano. Com que, tipo, evoluí muito como pessoa e dessa vez direcionada ainda para o que eu trabalhava, tá ligado? Então, foi uma experiência muito da hora também, sacou? Final Level. Então, gravamos nesse AirBnB que a gente pegou, mano. Que, tipo assim, era ruim, era zoado. Gravamos o primeiro vídeo lá. Beleza. O segundo, outro AirBnB, um pouquinho melhor. A gente já tinha feito uns dinheiros de adjacência ali, então a gente conseguiu investir mais. E aí, os caras não vieram morar de cara. Eles vieram da cidade deles, gravava. Depois, cada um voltava para a sua casa. Até que passou alguns meses e a gente conseguiu juntar o dinheiro e falou, mano, tá na hora de a gente alugar uma casa. Vamos trazer a galera para morar. E aí, outra doideira, né? Porque a família fala assim, como assim? Você vai morar para jogar? Que doideira é essa? Não estou entendendo nada. Então, é aquela explicação, né, mano? A gente tem que entrar em todos esses méritos. E foi muito da hora ver esse processo, porque as famílias que às vezes desacreditavam no projeto, hoje em dia, choram. A gente agradece. Muito foda. Então, mano, é muito da hora. E a realidade... Mudou a vida de uma porrada de gente. Espero que sim, mano. Isso daí quem pode dizer mais é eles. Mas eu acho que, tipo, provavelmente sim todos para melhor, sacou? E assim como eles mudaram a minha, porque hoje eu me sinto, tipo, muito satisfeito no que eu faço, sacou? Naquela questão de que, tipo, eu posso dar a oportunidade que eu tive e que foi o momento mais feliz da minha vida, tá ligado? Aquele tesão que tu sentiu no especial. Aquele tesão, mano. De falar assim, olha essa estrutura, tio. Olha que eu vim do nada. Eu não mereço isso, mano. Eu não sou bom assim para ter isso. Então, chega com essa estrutura, mano. É bom. É bom, tá ligado? Então, é gratificante. Maneiro pra caralho. Quantas pessoas já entraram na Laude assim? 37 influenciadores. Porque agora a gente tem franquia no CBLOL, né, mano? A gente tá no CBLOL jogando lá. Tem um time de LOL, é isso? É, o time de LOL. Ah, que... Que disputa o CBLOL. O que a Laude tem? Free Fire e LOL. Ela tem Free Fire. Tanto o mobile quanto o emulador. O mobile é oficial. São ligas separadas? O mobile é oficial, que a Garena apoia. O emulador é a de comunidade, porque o jogo não foi feito para ser jogado no PC, então eles ainda não apoiam. Tá. A gente tem esses dois. A gente tem o League of Legends, que é a galera que joga o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, que é o maior, que pra entrar tem que passar por um processo de aprovação da franquia, que agora acabou de virar franquia. E tacar uma grana. Botar uma puta grana. É, mano. É caro. E aí, contratar os jogadores, que também é caro, porque os caras do LOL já tem um cenário, né, mano? Já tem um cenário. E contratar os funcionários, que tem que ter uma puta estrutura também. E a gente ainda montou um CT. A gente tem um CT com, tipo, duas salas que parecem uma lan house, cozinha, sala de psicólogo. A gente reformou um local todo. E o LOL vai lá. É tipo o office deles. É como se fosse aqui o flow da galera do LOL. Assim como cada time tem a sua mansão. O time de Free Fire e Mobile tem a mansão deles, que eles ficam lá treinando, fazendo as paradas. O de emulador tem a outra mansão. A gente tem Fortnite também, que a gente tem dois dos melhores jogadores de Fortnite do Brasil. E o influenciador também, que entrou agora, muito brabo também, do Fortnite. E a gente tem os influenciadores. Como é que a gente fala em influenciadores? Pô, todo mundo é influenciador, né, mano? Então, a diferença é que esses caras não jogam competitivo. Então, eles ficam ali mais gravando os conteúdos, fazendo as lives deles, produzindo para o canal deles. Porque a gente entendeu que não tem como você querer abraçar tudo, né, mano? Não tem como um cara... Mano, tipo assim, você não vê. Você não vê no cenário um cara que é muito bom no competitivo, joga e amassa, ganha todos os títulos. E também consegue ser um puto influenciador, vídeo todo dia, live todo dia. Até porque a vibe é diferente. A vibe é diferente. É tudo diferente, na verdade. É outro jogo, né? É, outro jogo. Quando você está jogando um LOL competitivo para manter um alto rendimento ali, e vamos dizer, por acaso você está numa live, ou você foca no jogo e você é foda, ou você faz uma live divertidaça que você troca ideia com o chat. Exatamente, mano. Exatamente. Um ou outro, só não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei, de uma maneira mais, claro, em outro escopo, quando eu fazia as lives lá de Mario Maker, ou eu passava da fase ou eu trocava ideia com os caras, tá ligado? Exatamente. Ou um ou outro. Exatamente. E como que... Já saiu pessoas, né, da Loud, né? Não. Nunca saiu ninguém? Só... Só... Isso daí que os caras... Você não clicou, né? É o clickbait. Eu falei que a gente ia botar o clickbait. Eu não cliquei ao vídeo, mas eu vejo na Láudia. Ela vai passar uma semana com a família, ela faz o vídeo sair da Loud, mas depois ela voltei para a Láudia, né? Entendi. Então, no que rolou isso? Não. Maneiro. Os caras gostam de estar ali. Eventualmente vai acontecer. Vai, com certeza. Com certeza. Como você pensa sobre isso? Está carregando. Mano, eu acho que, assim, a minha opinião sobre isso é que eu espero que não aconteça, porque a partir do momento que a gente traz uma pessoa para a Loud, mano, eu não quero ter que desistir dessa pessoa em algum momento e eu não quero que essa pessoa também desista do projeto, tá ligado? Então, a partir do momento que eu chamo, foi porque a gente identificou que essa pessoa tem um diferencial, sacou? Que ela tem um talento que pode ser explorado e ela pode crescer com isso. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente trouxe um cara que chama GS, que ele começou a fazer vídeo de pegadinha muito bom, mano. De trollagem, pegadinha, aquelas pranks loucas. Só que a gente trouxe ele porque ele meio que jogava Free Fire. Ele era, tipo, top global também, viciadão. Só que gravava vídeo com zóio às vezes, tá ligado? Então, eu falei, mano, esse cara já é desenrolado. Ele vai fazer umas doideiras assim e fez. Aí tem uma outra menina que chama Taiga. Muito ligado. A Taiga era do LOL, do cenário do LOL. E ela estava lá estacionada em 200 mil seguidores, eu acho, que ela tinha no Instagram. Estacionada, mano. Só que eu olhava para ela e falava assim, mano, essa mina é muito brava. Essa mina fala bem, ela, mano, articula, ela joga, faz uma live engraçada. Ela tem ali o posicionamento dela com relação a algumas questões. Então, isso tem muito valor. Como que ela não está estourada? Não faz sentido. A gente trouxe ela no anúncio dela. Uma menina de LOL e a gente só tinha Free Fire na época. Ela ganhou 500 mil seguidores em um dia, 24 horas. Porra. Então, mano, é tipo, um número muito absurdo. Absurdo. O que eu demorei para conseguir 500 mil no meu Instagram, filho, quando eu comecei. Eu não tenho 500 mil até hoje. Segue o monarca aí, trope. Eu não entro no Instagram. Não, não é, cara. Tropinha do Free Fire, saiu lá lá. Inclusive, cara, é que tu mandou para mim a mensagem lá no Instagram. Não sabe não, não. Vamos jogar Free Fire para o monarca. Vamos lá no canal Play Hard. Não, deixa vocês... É que eu não uso o Twitter, é o Instagram. Então, isso que eu ia falar. Tu me mandou uma mensagem no Instagram e teve uma hora que eu peguei... Sabe como é que eu vi? Eu estava lá no Dilopes, não foi? Eu estava lá no Dilopes, eu ia gravar um podcast. E eu peguei o celular assim, eu... Caralho, olha os caras que eu estou ignorando aqui. Eu não sabia. Mas assim, não é maldade. Mas tu pegou no time, mano. Você respondeu na mesma semana. Que bom, porque assim, tem umas paradas que aparecem aqui que eu não vi, tá ligado?